Ele está trazendo aqui para a Rádio Liberdade, para todo o pessoal acompanhar aqui as histórias do Irã Rodrigues escritas no livro, no segundo livro dele, Bradoquiano, sobre poesias ocultas. Muito interessante, e aí eu vou dar o meu bom dia a ele já e desejá-lo boas-vindas aqui na nossa emissora e também nos 910. Seja bem-vindo, muito bom dia, Irã. Obrigada. Bom dia a todos, rádio ouvintes e aos leitores, seguidores, e é um prazer estar nesta rádio aí tão escutada pela cidade e região. Eu sou o Irã Rodrigues Bradoque, poeta e escritor. Irã Rodrigues Bradoque, poeta e escritor. Quando começou essa sua paixão, antes de começar a falar especificamente sobre os seus livros, eu vou até perguntar também algumas coisas sobre a sua primeira edição que foi lançada em 2011, o Fantasmagoria, o primeiro livro. E aí, eu queria saber, do servidor público também, do estudante também, onde é que ele começou essa paixão pelas letras? Primeiramente, eu acho que se começa... Acredito que o meu primeiro passo foi na sala de aula, né? Eu acredito que eu ainda fazia o fundamental e eu fui descoberto por uma professora chamada Fátima de Dora, que inclusive é irmão de Berti Dora, né? Na leitura de imagem. E agora a gente se juntava, tinha as matérias convencionais, mas tinha a leitura de imagem. E nessa leitura de imagem eu me destacava muito porque eu via coisas que a maioria da classe não conseguia detectar, né? A percepção. Então, ela disse, olha, isso é diferente, cara. Vá em frente. E ela sempre me deu o apoio, mas eu ainda não sabia que tinha esse dom pra literatura. Mas, a partir de 2000, eu me iniciei como letrista, com uma banda local, bandas de cena independente. E em 2013 eu me iniciei como contista. Aí fiz alguns contos, mas engavetei, achei que não era a hora ainda de levar à tona. Me iniciei também com crônicas, fiz alguns também, mas engavetei. Crônicas em qual sentido? Também místicas? Não, geralmente as crônicas são urbanas, né? São visões, percepções, né? Da sociedade, do que está acontecendo na atualidade. Do andamento do nosso convívio, né? Eu sou muito fissurado, assim, pelo estado da nossa cidade. E eu gosto muito do Rio, do Rio Pujuca. A gente sabe que ele é um rio que corta três cidades. E ele é o terceiro rio mais poluído do Brasil, né? Mas a gente sabe que, em décadas anteriores, os mais velhos falam que lavavam roupas, tomavam banho. E hoje a gente sabe que não tem mais como, né? Aí eu acho que eu fiz um campiminado de excremento. Crônicas diurnas também, entre a fumaça e a pedra. Algumas coisas assim desse tipo, mas eu engavetei, achei que não era a hora. Aí quando fui, passei a estudar, né? O Geno, concluí o ensino médio, né? Quando eu comecei, eu estava no Fundamental, aí eu concluí o ensino médio. E em 2008, eu me sinto inseguro para iniciar na poesia. Depois de ler alguns autores, eu fiquei muito fascinado pela poesia metrificada. E um desses autores era o poeta francês Charles Baudelaire. Um livro muito magnífico chamado As Flores do Mal. Quando eu li as primeiras poesias, a metrificação, que é a medida dos versos, eu levei, entre aspas, literalmente um tapa na cara, né? Aquilo foi uma linguagem marginal, né? Ele foi apaixonado por uma prostituta, chegou a dar uma herança, foi rico, depois ficou pobre, tal. E morreu praticamente na miséria, esquecido. Mas depois de algum tempo, assim que ele morreu, a literatura dele veio à tona. E tudo isso refletiu, né? Ligal Lampoa, HP Lovecraft também, são mestres do esoterismo, da literatura de terror, como chama. O próprio Paulo Coelho, com seus primeiros livros, Diário de um Mago, Alquimista. Todos esses englobaram pra mim fazer literatura. Alguns escritores daqui, José Condé, Álvaro Lins, cheguei a ler alguma coisa, fiz alguns documentários também pra poder também falar. Minha literatura é uma literatura universal, é a grande literatura bradoquiana universal, mas com traços da minha terra, com elementos da minha terra. Com algumas poesias assim, tipo, meus óculos foram ao chão, roubaram os óculos de Lampião, suas lentes se fragmentaram bem lá na calçada, uma motocicleta bateria em meu calcanhar, mas graças ao macrocosmo não aconteceu nada, ponto. O poeta. É mais ou menos desse tipo assim, entendeu? Uma poesia universal, mas sempre voltada pra minha terra. Porque como diria Bob Dylan, quando a gente deixa nossas raízes, vem o vento e leva a gente. Então a gente tem que estar certificado. O que acontece no mundo, o que acontece na nossa tribo, acontece no mundo. Assim diriam os grandes poetas. É como o jornalista, então, por exemplo, a gente tem uma matéria de repercussão nacional que a gente acaba trazendo pra realidade local. Por exemplo, o número de... Um exemplo assim bem comum, que é o número de pessoas com uma doença, por exemplo, o HIV, e aí cresceu nacionalmente. Aí vamos também identificar como é que foi em Caruaru. Vamos procurar o COAS pra ver como é que tá. Então seria mais ou menos assim, comparando ao jornalismo. Você traz uma questão macro para micro também. E como os leitores veem, assim... Você falou, eu achei interessante que no início da entrevista você disse bom dia aos leitores, aos meus seguidores. Tem muito seguidor aí nas redes sociais? A gente... Tem um pessoal que segue a gente, né? Assim, vai comentando, vai compartilhando, vai curtindo, né? Nas redes sociais. Vai repercutindo. É porque, assim, além das redes sociais, que tanto servem para o bem quanto para o mal, né? Uma faca de dois gumes. Sim. Mas no meu caso eu exclusivo para divulgar a minha literatura. Mas também tem um muito boca a boca, né? O livro do cara é bom e tal. E eu venho dessa cena, dessa escola do underground, do independente. A minha formação é essa. Então eu também puxo um pouco dessa tribo, entendeu? Que é a tribo do rock'n'roll, do hip-hop, do alternativo. Porque é uma escrita bastante explícita, marginal, né? Como se fala? No sentido literal da palavra, marginal de tudo aquilo que está às margens, né? Que não é o convencional. Que não é o comum, né? É. Porém eu faço um trabalho com a escrita formal e a escrita informal. Muito coloquialismo, entendeu? Mas, assim, um trabalho totalmente consciente do que eu estou fazendo. E sempre procurando resgatar elementos da minha região, a Grécia Meridional. Tem duas poesias, que eu chamo dois episódios. Da Galega da Cadiza, que é uma lenda urbana dos anos 70. Que veio muito à tona nos anos 80, através de alguns radialistas. Acredito aqui também da Liberdade em algumas rádios com irmãs. Divulgaram muito as histórias, os causos, os contos da Galega da Cadiza. Que era uma loura que pegava carona com o motorista ou o taxista. Passava um clima de sedução. E no meio da viagem ela, como eu posso dizer, desaparece em pleno ar. Deixando o motorista ou o taxista totalmente insano, desvairado. Porque pensava que ia ter talvez uma noite de amor. Mas, na verdade, ela desaparece em pleno ar. E você ficava junto ao nada, né? Mais ou menos assim. Nas noites mais ocultas, escuras ruas, sua pele reluzia como o sol. Na calada da noite, ela aparece só, sozinha, fazendo ponto. Lá na esquina da Cadiza. Linda, vestido longo, cabelo louro, escumpidos. Era branco o seu vestido. Dá com a mão na meia luz, um carro para. Era um taxista. Aí diz estar longe do dia. Madrugada fria. Seus olhos negros nos homens batem forte desejo. Vai para onde? Indagam o motorista entusiasmado. Para onde você puder me levar, diz a loira, depois dos olhos piscar. No motorista noturno nasce uma esperança de amar. Nada para perder. À noite é um bebê, diz o motorista ao abrir a porta do seu táxi. As curujas rasgam e os cachorros latem. E por aí vai. Nossa, é muito bonito. É muito, muito. É um texto muito bom. E assim, instiga realmente a gente a querer saber o restante da história. O restante do poema. Esse poema tem aqui nesse livro daqui? A Galega da Cadiza é uma lenda urbana exclusivamente da nossa cidade. Porque a gente tem Recife, tem a perna cabeluda, tem o galeguinho do coque, tem a menina do nariz da algodão, mas aqui em Caruaru a gente tem a Galega da Cadiza, que é nossa. Em alguns casos tem a Mulher da Sombrinha, a Lulha da Meia Noite, mas aqui a Galega da Cadiza, que é perto do estádio central, né? Central Esporte Clube, que antigamente era uma revendedora de caminhão, né? Aí dizem que na época, talvez ela seja até uma prostituta que foi assassinada e ficou assombrando. Aí depois que a Galega da Cadiza saiu, ela também parou de aparecer, né? A gente não teve mais repercussão ou histórias, entendeu? Mas até meados dos anos 80 ela assombrava, assim, os motoristas e taxistas caruaruenses, a Galega da Cadiza. Irã Rodrigues Bradó, que tem aqui o receptáculo de espíritos, eu vou dar uma lida aqui na contracapa do seu livro, para que as pessoas possam também entender um pouco mais. Olha só, deuses, demônios, espectros, fantasmas, subespíritos e vultos em receptáculos do universo bradoquiano, cemitérios, igrejas, casas mal assombradas, filosofia oculta e magia sexual são alguns dos cenários de terror e suspense psicológico que levarão o leitor e a leitora, além de apreciadores de tal gênero, a ficarem sem dormir, enquanto não devorarem a alma oculta do segundo de uma trilogia bradoquiana sobre poesia oculta. Texto perfeito, tá? Seja bem-vindo, meu caro leitor e nobre leitor, à grande literatura bradoquiana universal. O que abrange a literatura bradoquiana universal, Irã? A grande literatura bradoquiana universal é toda a obra que eu escrevi desde o primeiro da trilogia, que foi o Fantasmagoria, até o terceiro, que acredito que virá em meados de 2017, que chama-se A Incruzilhada dos Espíritos Errantes. Terceiro livro bradoquiano sobre poesias ocultas. Esse livro terá aproximadamente 246 páginas. Será o último da trilogia, fechando essa minha fase de poesia oculta, entendeu? É uma fase mais tensa que eu faço, bebendo a fonte de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de Paulo Coelho e muitos outros, Stephen King. A grande literatura ela é isso, ela é todo um englobamento de religião, olhar social também, entendeu? Ela é isso. O leitor, quando ele abrir o livro, ele vai se deparar com esse mundo. A grande literatura bradoquiana universal, também conhecida como poesia fantasma ou universo bradoquiano, porque se eu sou bradoque e o livro vem de mim, ele é um livro bradoquiano, entendeu? Então ele vem mais, a literatura bradoquiana vem de bradoque, que é o meu trabalho, é a minha visão, que eu estou compartilhando com os leitores e seguidores e apreciadores, né? Uma literatura universal, porém, volto a repetir, mas com traços e raiz do agresse meridional, do nordeste, entendeu? Da nossa região, de Pernambuco. Eu faço questão de endossar essa parte, porque quando você vai muito longe, você se perde. Então vamos fincar as raiz e vamos ganhar o planeta. É como uma árvore, né? Está aí fincado na terra, está no chão, mas as folhas, os frutos, enfim, eles se expandem muito e ficam lá no alto, enfim. É sim. Aqui, continuando com a leitura da contracapa, este segundo livro bradoquiano da trilogia Poesia Oculta, com inúmeros pseudônimos, Irã Rodrigues Bradó, poeta e escritor gótico ocultista, nascido em Caruaru, a terra da maior feira ao ar livre do mundo, e dos escritores José Condé, Nelson Barbalho, Álvaro Lins e do mestre Vitalino, com 337.416 habitantes, a Grécia Meridional do Estado, de Pernambuco. Então você faz questão aqui de destacar, que é de Caruaru, até falar a população, dizer quem foram os grandes escritores aqui da nossa terra. Autor do livro Cultifantasmagoria, primeiro livro bradoquiano sobre poesias ocultas. Achei interessante também outra parte aqui da contracapa, onde você colocou, ave, que assim seja, que assim se faça e amém. Fez questão de trazer religião aqui também no finalzinho. Com certeza, como eu estava falando aqui em off, eu trabalho com, eu acho assim, todas as religiões, elas têm sua parcela de verdade, e todos os caminhos, eles levam ao seu lugar, né? Então, a gente tem que haver mais tolerância e respeito com as religiões. Porém, você, não existe tabu, você pode falar, você pode disseminar aquilo. Eu falo um pouco sobre candomblé, sobre umbanda, sobre espírito escardecista, sobre protestanismo, sobre catolicismo, filosofia oculta, misticismo, esoterismo, tudo isso num caldeirão que dá na grande literatura do bradoquiano universal. E só abrindo um adepto também, eu tenho um trabalho digital também, que chama-se o bradoquianismo digital, que são e-books, que é o livro digital, né? Ao contrário do livro físico, que é o livro que a gente está pegando agora e folheando. Eu tenho também um e-book, já vou em três. Eu tenho uma série também que é poesia gótica. Ela é bem próxima da poesia oculta, porém é uma poesia mais densa, poesia gótica. Já vou em um terceiro livro, já é uma quadrilogia. São quatro livros, mais um livro perdido bradoquiano. Quem quiser pesquisar, é só abrir o Google e colocar lá O Vulto da Casa Velha, primeiro livro bradoquiano sobre poesias góticas. O Cemitério dos Poemas Esquecidos, que é o segundo livro bradoquiano sobre poesias góticas. E até então O Prisioneiro da Grada do Inferno, que é o terceiro livro bradoquiano sobre poesias góticas. Você bota e-book bradoquiano no Google, ou então esses títulos que eu falei, O Vulto da Casa Velha. É disponível gratuitamente. Não, não, tem um preço simbólico de R$4,99, R$3,99, aí você faz download, você baixa, se você não tiver Palmin, ou Tablet, essas coisas mais complexas, a partir de um Androidzinho, você baixa o aplicativo Play Livros, mesmo no Android, ou no Moto G, ou qualquer um desses aí, desse dispositivo móvel, você baixa o aplicativo e você faz o download dele, entendeu? E você lê, são aproximadamente 120 páginas, 118, 117. Aí eu acredito que nesse primeiro semestre lançaria o quarto, que é O Fantasma de uma Mulher, com artigo bradoquiano sobre poesias góticas. E virá também o livro perdido bradoquiano, que se vai chamar O Oráculo das Poesias. Porque assim, fala-se muito que a era digital, ela está vindo e talvez o livro físico será artigo de museu também. Muita especulação, muitas matérias, muitos estudos sobre isso. Talvez o livro fique lá comparado com o CD, com o vinil, né? Mas muita gente ainda reluta o cheiro dele, o peso, o formato, né? É outra coisa, ler um livro com o livro na mão, sentindo o cheiro, foi, Leandro. Quando ele está um pouquinho velhinho também, aquele cheirinho bom de coisa antiga, assim, é, acho que não tem comparação. Eu, Elan, prefiro o livro físico, assim, não gosto muito de ler no computador, não. No computador, revista, notícia, outras coisas, mas livro, livro tem que ser livro físico. E você, como escritor, qual a sua opinião com relação a isso, Irá? Rapaz, eu gosto dos dois e estou muito fascinado pela era digital mesmo, porque, assim, infelizmente a gente não pode estar levando livro para todo canto, por exemplo, para o trabalho. E você quer ver uma coisa, você saca o celular e dá um olhar. Tem 100 livros ali, né? É, você saca o celular e dá uma olhadinha, assim, muitos títulos você fica constrangido de ler, talvez com livro físico, o pessoal fica perguntando, e lá no aparelho digital, não, você lê, ninguém sabe. Um dos e-books mais vendidos agora é o My Kampf, que é um livro que Adolf Hitler escreveu quando estava preso, e hoje ele é um dos livros mais vendidos, porque quase ninguém sabe o que você está lendo, você está lendo My Kampf, de Adolf Hitler, entendeu? Ele é um dos e-books mais vendidos no momento. A gente também tem Paulo Coelho, que lançou romance exclusivo nos Estados Unidos, colocando e-book a um real. Steven King também, que é um dos pioneiros, lançando romance exclusivo só para livro digital. Então, eu acredito assim, é um mercado muito recente, a gente está engateando, eu acredito que chegou em 2011, talvez, se eu estiver errado, alguém me corrija, em 2011 chegou o mercado aqui. Mas o e-book existe já desde 98, já, entendeu? Mas em 2011 foi que, assim, o mercado veio dar sinais de vida aqui no Brasil e a gente está engateando. Talvez a gente tenha, vai fazer quatro anos que tenha chegado aqui, mas a gente já percebe um adesão, principalmente das crianças, livros didáticos também agora, as escolas estão fazendo grandes encomendas, são um investimento de milhões em livros digitais didáticos. e a gente também vai vendo pequenos gestos simbólicos, como, por exemplo, o Jornal Globo, ele não tem mais a forma impressa, agora só é a forma online, entendeu? A versão online. Então, a gente vai vendo pequenos sinais que vão apontando para certo caminho, mas eu acho que a questão do livro ser artigo de museu ou apenas de colecionador, quem vai dizer é o consumidor final, no caso, o leitor. O leitor, a grande maioria, né? E então, é...